Boa tarde, pessoal. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora é um FD, ficção em debate, de série. A série em questão é The Serpent. É uma série que lançou, eu acho que entre 2020 e 2021. Mas acabou agora, no comecinho de 2021, se eu não me engano, dia 3 de janeiro. E é uma série interessante porque ela é baseada completamente em um caso real de um serial killer, se eu não me engano, vietnamita francês, né? Eu acho que ele era vietnamita, meio vietnamita, meio francês. Que existiu, que viveu, viveu e ainda está vivo no caso, mas... Que atuou nos anos 70 na Tailândia, em Bangkok. Mas também atuou na Índia e atuou em países do sul asiático ali, enfim... Da Taiwan, nessa área ali, do bairro da Baixa Ásia. Não no Vietnã, provavelmente não no Vietnã, que é o país onde ele nasceu. Então, esse psicopata que é real, que é baseado numa história real, né? Essa série. Ele se chamava Charles. Ele... Pode-se dizer que ele cresceu com muito ódio no coração. Eu não considero ele uma pessoa... Um psicopata por natureza, eu considero ele um psicopata por consequência, eu diria. Ele cresceu numa situação do imperialismo ali, da grande exploração da Inglaterra, da Guerra do Vietnã, aquele caos ali com a União Soviética na Guerra Fria. É uma época onde tinha muita pobreza, ainda tem, né? Mas tinha muita pobreza ali na Baixa Ásia. E era uma época do boom dos turistas, do Oriente Fantástico, do Oriente Excêntrico, Exótico. E tinha muito gringo, principalmente americano, europeu, uma expressão de americano muito hippie, muito gringo naquela região, por causa da espiritualidade indiana, da espiritualidade dos povos asiáticos, da excentricidade. É quando eles começam a conhecer, é a época que se começa a conhecer o Oriente de fato, né? Porque tem todo aquele esquema do imperialismo, e depois que o imperialismo dá uma amenizada, começa-se a relevar a cultura do outro, e não só a dominar o outro, mas entender o outro por ele mesmo. Aí cria esse maravilhamento pela cultura do Oriente. Então teve um grande boom ali na era hippie, na era paz e amor, do início dos anos do rock'n'roll. E é exatamente nesse contexto onde nasce o Charles, com um rancor, ele nasce acho que em 45, algo do gênero, com um rancor constante da riqueza alheia. Então ele é um invejoso, um cara vaidoso, um cara egocêntrico, extremamente frio, extremamente calculista, não sei mesmo se ele é psicopata ou foi psicopata no sentido clássico, talvez sim, ou talvez ele tenha se conduzido a essa direção, mas o que ele fazia, e esse é o contexto da série, ele seduzia as pessoas, porque ele era carismático, tinha uma lábia infernal, ele seduzia e enganava turistas em geral, incluindo as pessoas com quem ele se relacionava, coagia, cooptava as pessoas a cometerem crimes junto com ele, tanto que ele fez o irmão dele se tornar criminoso, o próprio irmão dele, o irmão mais novo, se eu não me engano, acho que é mais novo, e o primeiro crime dele foi roubar uma joalheria, se eu não me engano, um grande roubo na Índia, um grande roubo. Aí ele foge, ele fode com o irmão dele, acaba que o irmão dele acaba sendo pego, acho que na Grécia, porque ele também é um criminoso internacional, ele viajava por vários países e cometia crimes em vários países. Então ele sempre teve essa pegada de o trabalho dele ser um criminoso, o trabalho, a vida dele ser um criminoso. Então ele tinha que se desenvolver, se desdobrar, para exercer esse trabalho e essa função, que é ser o melhor criminoso possível. E os crimes variam, normalmente era roubo, normalmente era estereonato, falsificação ideológica, ele via mudando de nome. Então a série, ela pega um segmento da vida dele, praticamente o ponto mais importante, que é quando ele para de cometer crimes leves e começa a cometer crimes mais densos, que é o crime de sequestrar pessoas, ou não sequestrar, mas conduzir pessoas para ambientes controlados, fazer com que elas se vinculem a você efetivamente, literalmente, pôr ela dentro da sua casa, drogá-las, roubar todo o dinheiro que ela tem de turista, todas as joias que ela tem. O trabalho oficial dele era um... é um cara que sabe de gemas, sabe lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é o seguinte, você pega um produto que não tem lastro financeiro, que você pode comprar por mil reais e vender por cem mil. Tipo obra de arte, tipo boi, tem a lavageira através dos touradas, no Brasil é através dos rodeios. Então tem toda uma especulação, onde você pega uma coisa a preço de banana e vende por milhões. Essa lavagem de dinheiro é especulação financeira e inflação. Isso acontece com facilidade em obras de arte e acontece com muita mais facilidade ainda em gemas preciosas. Você pega a preço de banana, gemas coletadas na África, na Ásia, por trabalho escravo, geralmente, na mineração, compra, extraviando desses pequenos, digamos, escravocratas, pega essas gemas, polie elas, deixa elas adequadas, deixa elas com aparência bonita, vê o valor, não sei como é que mede o valor de uma gema, a pureza, a dureza, tem uma ciência nisso, mas enfim. E você pega as maiores qualidades, vai especulando a qualidade desse negócio e vai enrolando as pessoas que são os compradores finais, que vai comprar o Anel de Diamante, o Anel de Safira, o Anel de Rubi e aquele babaca que vai pagar 100 mil, 200 mil, 1 milhão num anel idiota. Que foi barganhado por trabalho escravo e foi polido, deixado bonito, agradável e jogado numa platininha ali, num metalzinho idiota e as pessoas pagam isso e acham que é legal. Enfim, ele era esse tipo de pessoa, ele é um comerciante de gemas. influente na região, conhecido, e trazia os turistas, a galera gringa, principalmente os hippies, fazia festas com eles e roubava eles, drogava eles e roubava eles. Algumas vezes ele fazia isso por hobby, eu vou drogar você e vou te abandonar, a droga que ele usava era adversa, principalmente laxante com outras coisas que te davam dor no estômago e te capotavam, te deixavam um mal-estar debilitado. Você ficava tão debilitado fisicamente que você ficava impotente de fazer alguma coisa decente. Como a Ásia é uma coisa excêntrica, é exótico, a alimentação é totalmente diferente, então faz aquele paralelzinho assim, tipo, você está intoxicado alimentar, você pegou uma bactéria, uma virosa, você está doente por causa de um parasita, porque de fato o saneamento básico da Ásia nessa época, eu não sei como é que está hoje, era precário. No Brasil o saneamento básico é precário, a gente sabe disso. A pegada é, aí enrolando a pessoa, drogando a pessoa, debilitando a pessoa, às vezes, e depois ele começa a matar a rodo, ele roubava o dinheiro, que eram cheques monetários, como se fossem cartões de transição cambial, que você faz uma troca agilizada, não sei como é que funciona o câmbio nesses locais, mas são cheques de turistas, que você usa dólar para comprar o cheque, o cheque ele tem um valor arregado, você troca esse cheque pela moeda local do país, e vai fazendo o seu turismo de mochilão, não sei, turismo da época. De modo ou de outro, enganava todo mundo, roubava os turistas, drogava os turistas, e muitas vezes vinha matar os turistas, porque eles descobriam, obviamente, que estavam sendo drogados. O que ele fazia? Ele cuidava dos caras, fingia que cuidava, deixava no talo, deixava eles escravos, escravizava os caras, no sentido de sequestro mesmo, não de usar eles para trabalho, e depois ele acabava matando e desovando os corpos. A série em si, ela conta a vida dele, principalmente nesse êxtase, nesse paralelo, nesse parênteses mais central, e o quanto ele seduzia a esposa dele, ele seduziu a esposa dele, ele cooptou a esposa dele a fazer as mesmas coisas, e no fim das contas, você não pode perdoar a esposa dele, e a esposa dele tem um nome de... Vem aqui, vamos comigo para o cast do MDB. A esposa dele, ela é a Marie, Marie-Andrée Leclarc, chamada de... Qual o nome dela na série? Era... Monique. Ela tem um nome falso de Monique. O que ele fazia? Ele pegava os turistas, ele matava os turistas, ou roubava o passaporte deles, escravizava eles, falsificava o passaporte, usava o nome dos turistas para viajar, fazendo as negociações exclusas deles com os nomes dos turistas, ou seja, eles fingiam de alemão, se fingiam de gringo, se fingiam sei lá de quem. A falsificação naqueles passaportes, eu não sei se era tão fácil assim falsificar, mas ele era um bom falsificador. Então é uma coisa bem nas coxas, as autoridades ali, principalmente da Ásia, não eram... era tipo a terra de ninguém, então, ainda mais Tailândia, Bangkok, que na época era tipo uma democracia muito frágil, meio que ditadura, meio que democracia, então ele conseguia transitar pelo ambiente ali, com alguma facilidade, utilizando passaportes falsificados das pessoas que ele matava, ou drogava e roubava. Então, tinha vezes que ele não matava, tinha vezes que ele matava. Mas essa atriz aqui, que interpretou a Marie, ou a... fala o nome dela? Não esqueci, tanto faz, Marie, que é o nome oficial dela. Monique, Monique, a Monique. E ele, que é o Charles, que ele usava o nome de... Aja? Aja é outro, ele era o Alain, Alain. Ele usava o nome de Alain lá, um cara, tem até um sobrenome variado lá, que ele usava para o Gakado na Tailândia, em Bangkok. E o Ajay, principalmente, que era o cúmplice dele, que era o Capanga, que ele agenciou, que era um indiano, que foi, meio que também aceitou trabalhar junto com ele, e fazer esses esquemas de capturar pessoas e matar pessoas. Então, essa era a trilha, o Charles, a Marie e o Ajay, seduzindo turistas, roubando turistas, matando turistas, usando os passaportes deles para mudar a sua identidade, para, enfim, o que acontece daí? Acontece que ele mata dois holandeses, um casal de holandeses, e aí o Herman, ou Kripp, Krippberg, não sei como é que pronuncia, Krippberg, 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 alguma coisa do gênero, a pronúncia é difícil, mas o Herman, ele é um cara que trabalha na embaixada, trabalha como secretário da embaixada da Holanda, em Taiwan, Taiwan não, na Tailândia, e daí ele vai pesquisar, como diabos esses holandeses morreram e foram carbonizados, qual a causa da morte, como é que está o necrotério, porquê, não sei lá, ele faz um tipo de Sherlock Holmes, ele começa a puxar as cordinhas e juntar o quebra-cabeça, a montar o quebra-cabeça, e lentamente ele vai e descobre coisas, ele descobre onde estavam, com quem falavam, esses holandeses, por onde eles passaram, quais hotéis eles foram ou não foram, se o passaporte deles foi utilizado novamente ou não, e ele vai descobrindo que eles de fato foram assassinados, e lógico, todo mundo sabia que eles foram assassinados, não sabia quem, porquê eles tinham sido assassinados, tanto é que a justiça ali do país deu eles como australianos, e não como holandeses, que nem sabiam o que eles eram, aí ele vai juntando as pontas, ele vai descobrindo um monte de gente, que também foi assassinada pelo Charles, pela Marie, e pela Jay, o Charles, o mandante, é meio que o cabeça da operação, e os outros meio que sendo seduzidos, não tem muita imagem dessa série, é uma pena, que ela mistura com outras séries, mas eles seduzindo, e enfim, passando a perna, e um monte de gente, eu não sei quantas pessoas ele matou, ele matou muita gente, no decorrer de alguns anos, aí esse cara, esse Herman faz o caso, ele monta o caso do zero, ele tenta fazer política com outros diplomatas, ele tenta polícia, ele tenta várias coisas, ele não consegue, ele literalmente, acumula arquivos e arquivos, e tenta levar à justiça esses caras, para caçar esses caras, e vai a série inteira, mostrando a caçada dele, completamente em paralelo, a vida do Charles com a Marie, e mostrando o mal estar da Marie, na situação, o quanto ela não é psicopata, mas ela acaba sendo completamente absorvida, pela situação, e a culpa é dela também, porque ela ajudava a drogar, ela ajudava, sei lá, iludir, e é um casal de, sei lá, um casal de psicopatas, com o Ajay de tabela, e a série vai contando o que acontece, entre o Charles e o Ajay, entre a Marie, como eles vão seduzindo, quais turistas vão seduzindo, qual as informações que o Herman vai captando, montando o quebra-cabeça, montando os arquivos, como o Herman vai se lascando, porque ele não é, ele não tem nenhum tipo de apoio de ninguém, ele não tem apoio do diplomata-chefe lá, como é que é o nome do cara que fica na embaixada, do embaixador holandês, ele não tem apoio de ninguém, só tem apoio de alguns gatos pingados aqui e ali, ele vai montando o caso na mão, ele vai desbravando a situação na mão, e essa é a série, é uma série muito interessante, o ponto forte da série é a ambientação, ela é extremamente bonita, sim, anos 70, você não dá um dedo de, você não aposta, você não bota um dedo no fogo, a mão no fogo, a série é muito imersiva, a ambientação, a cenografia, a cenografia, o cenário, a cenografia, a cenografia, enfim, a ambientação em geral, as roupas, o modo como eles vivem, o modo como a cultura vigente na época, a ambientação em geral, o cenário onde se desenvolve o enredo da série, é muito bom, esse é o ponto mais alto da série, os personagens, não tanto, varia, tem altos e baixos, as relações de conflito entre o Herman e a esposa dele, que entra ali num pepino gigante, por causa da obsessão que ele tem, ele fica extremamente obsessivo, ele não larga esse caso, ele destrói a vida dele, perseguindo o Charles, e o Charles, ele, é extremamente estratégico, e ao mesmo tempo cínico, ao mesmo tempo, brutal, assim, é uma pessoa extremamente brutal, extremamente brutal, tem uma esposa dele em Paris, tem um filho, uma filha bastarda dele em Paris, e umas relações do passado dele, que é construído na série, tem alguns elementos da Marie, que ela também se torna refém dele, não consegue se desvincular dele, tem o Ajay, que em um certo ponto, é traído por ele, tem todo o peso dele ser um mestiço, dele se sentir inferiorizado, também é trabalhado na série, então a série é um prato cheio, ela não é tão boa em algumas coisas, em alguns detalhes, ela é um pouco arrastada em alguns pontos, mas, em geral, cara, uma baita série, só tem oito episódios, é uma série muito curta, é uma série que realmente vale a pena, e é uma reconstrução fiel, logicamente, que moldando com alguns detalhes, diálogos, essas coisas assim, porque é uma dramatização, mas ela é uma série muito, mas muito boa, de você, assim, ver como a realidade pode ser brutal, assim, eu conto você, tem que tomar cuidado, quando você lida com ambientes exóticos, com situações exóticas, com pessoas estranhas, e não ser iludido por pessoas estranhas, enquanto você é frágil, e refém de um contexto, de um cenário geográfico, cenário linguístico, cultural, diverso, então, é pra turista tomar cuidado, logicamente, que isso não acontece com tanta frequência, mas, nessa época, aconteceu com essa pessoa, aconteceu, o que acontece com o Charles, e com o Harman, e com a Marie, eu não vou dar spoiler, mas, é genial, porque, vocês podem pesquisar isso, na vida do cara, porque ele está vivo ainda, ele está preso, se não me engano, ele está preso na Índia, acho que é na Índia, ou é em, não, ele não está preso na Índia não, ele está preso em um outro país eco, ali da Ásia, não em Bangkok, não na Tailândia, é mais um outro país, ali próximo, eu não lembro qual país, que ele está preso, Bangladesh, talvez, eu não sei, mas, ele está preso, ele está vivo, mas, ele, detonou, com todo mundo, assim, tipo, foi, tipo, ele foi caçado pela Interpol, e tal, mas, por causa de, de falhas jurídicas, ele saiu quase impune, pode dizer assim, impune entre aspas, ele mais ou menos ferrou, também, o Harman, mais ou menos ferrou, na série, ele se ferra mais, né, porque é uma dramatização, na vida real, o Harman não se ferrou tanto, é uma extrapolação, da realidade, com certeza, muito mais inflada, muito mais, digamos, showbiz, que tem que ser, mas, é uma série muito legal, uma série bem gostosa de ver, e, bem imersível, eu gostei muito do cenário, nos 70, assim, tipo, é muito bom de ver, o quanto eles foram competentes, em transmitir, eu, acho que a época, o modo de vida da época, como as coisas funcionavam na época, o vestuário, a cultura em geral, para a película, gerando isso, é, muito equilibrada a série, muito equilibrada mesmo, então, essa recomendação, The Serpent, é um review que eu não dei tanto spoiler, mas eu dei uma contextualização bem ampla, e, analisem a psicologia dos personagens, principalmente do Harman, e do Charles, e definam se ele é ou não um psicopata, eu ainda estou na dúvida, embora ele tenha ações, é, doentias, desde, de acordo com a mãe dele, desde criança, eu ainda considero ele circunstancial, e não tão nato assim, não é tão psicopata de nascência, eu diria, ele hesita, ele é metódico, e ele é, bem vaidoso assim, é bem vaidoso, bem, sei lá, extravagante, até certo ponto, e não é nada estrategista, no sentido de, de prática, ele é bem desleixado, na verdade, porque ele deixa muito, mais, muita pista, ele é muito desleixado, só que ele é estrategista, no sistema amplo, assim, nas estruturas amplas, não no sistema minucioso, ou seja, ele não é competente, ele é afobado, pode dizer, ele é afobado, e, mas o carisma, pelo carisma, pela lábia dele, para ele iludir, tanto os turistas, quanto as pessoas que ajudam ele, são criminosos também, tão culpadas, quanto ele, todo mundo, tanto a Marie, quanto a Jay, e outras pessoas, que ele por acaso, vem a utilizar, de, de peão, dentro dos esquemas dele, são pessoas, que, as que, as que sabem, o que ele faz, são tão criminosas, quanto as que não sabem, são só manipuladas, ele manipulava um monte de gente, que não tinha conhecimento pleno, do que estava acontecendo, tipo, alguns vizinhos dele, do prédio, do condomínio, onde ele morava, chamada de Nadine, e um cozinheiro lá, que é o marido dela, que tem também na realidade, porque, de fato, são baseados em pessoas reais, mas enfim, é esse o panorama da série, uma review um pouco longa, mais do que eu queria, uma série muito boa, muito boa mesmo, valeu bem a pena, e, assim, tipo, é, vejam aí, falem o que vocês acharem, mas essa é a minha review, falou pessoal, até mais, até uma próxima, FD de série, qualquer, falous.